A tua face Pela tua glória sobre mim Em teus rios, ó Senhor Nas asas do Senhor Vem o Senhor Vem o Senhor Vem ser o teu adorador Pra te adorar, pra te exaltar, pra te honrar Vem o Senhor Pra te adorar, pra te dizer Vem o Senhor Quero te adorar, pra te adorar, pra te honrar Pra te adorar, pra te dizer Vem o Senhor 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 Vem o Senhor